O que é isso? O que é isso? O que é isso? É fudido! Eu vou ver-lhe levar todas as mãos para cá aqui. Olha aí, caralho! O que é isso? Ninguém terminou, está a terminar ele. PEC! O que é isso? O que é isso? Tchau, Tchau! O que é isso? Vocês estão indo? E aí Eu vou te dar a puta que eu não vou dar a linha da frente E aí E aí E aí Eu acho que ele vai vir. Eu não acho que ele vai vir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.